Cara, vocês tão away aí, velho? Conhecimentos de CS2 ainda valem na sósse 2? Não, cara. Inclusive o jogo não chama Counter-Strike igualmente. O Simpo provavelmente vai ser um péssimo jogador na sósse 2. Ele era bom no CSGO, mas na sósse 2 ele não vai saber jogar. O Glaive vai ser um péssimo capitão na sósse 2. Inclusive o Forest e o Get Right, que eram muito bons no 1.6, ficaram péssimos no CSGO. O Neo também, o Tass. Então toda vez que o jogo atualiza, a galera que era boa... Não serve mais pra nova. Tá ligado. Chega uma nova galera que domina o jogo. Sério mesmo? Eu mato a AW e tu vai querer ficar com ela? Dá a AW aí, bicho. Dá a AW aí. Eu não penso em nada e ao mesmo tempo em mil fantasias. Tropa aí, velho. Quiro, dropa. Sete anos e meio pra dropar uma arma. Pode clipar. Dropa. Dropa, Quiro. Verde, Tiro. Dropa, uma carta. Você ainda está sem faca e triste. Mas agora você pode usar o cupom Stella e ganhar um dólar no seu depósito. Por que tu não me disse antes, velho? Conheça o... Nele você pode jogar inúmeros jogos com o Douban. Ponto! E abrir muitas, mas muitas caixinhas. Tá esperando o quê? Use o cupom e preencha o formulário na descrição para concorrer a uma faquinha no mês de março. Bom vídeo. Plim, pirim, plim, plim. Tati. 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 Ah, mano, você tá de brincadeira Não é possível não, cara O cara tem que ser muito burro Eu gostei dessa mira que treme Como? Que mira bosta, velho Pode dar mira, vocês viram, né? Você pode dropar o amarelo Dropa aí, Zazim Dropa aí, Zazim Alguém dropa? Tinha 7 mil, cara Você podia dropar uma W, uma M4 Com uma arma ruim Dropa uma arma boa, velho Olha, o corpinho mexe Vocês viram? CT, 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 CT Fugiu Sem medo, Rochão Sem medo Só mais você, irmão É muito pesado Quem joga no celular não dá mais Ah, tu tá de brincadeira Que tu quer jogar no celular Aí, sinceramente, né? Quando que foi bom jogar no celular, cara? Nunca foi bom jogar no celular Ô, Fariseu É, do fundo do meu coração Por que tu acha que a tua opinião Ela dita algo Ou alguém se importa? É por isso que a maioria dos jogadores Ruins são ruins Eles se importam muito em dar sua opinião Em dizer o que acharam de bom Ou de ruim do jogo Ah, mas eu acho que a Molotov Nova Deveia ser de tal maneira Foda-se A Valve tá cagando pra... Por que você acha, irmão? Essa é a real, velho A Valve tá cagando Por que você acha? Se você achar um bug no jogo Aí a Valve vai querer saber Das pessoas que ganharam o jogo pra isso Pra gerar uma discussão produtiva Mas tu tá na minha aula Tu não gera discussão nenhuma na minha aula, cara Tu é um aluno O papel do aluno não é gerar discussão Tu consegue compreender isso? Ninguém tá cagando pra sua opinião, meu querido A sua opinião, tu vai na tua mídia social E expõe ela lá A ideia de uma aula é você ouvir a opinião do professor Não você ficar dando a sua opinião Eu falo isso há 5 anos aqui nessa live E vou continuar falando O Evo é muito ruim Mas eu não tenho que ser bom Eu tenho que ter conhecimento Eu sou um professor, eu não sou um profissional Quem tem que ser bom é o jogador profissional, cara Seria estranho eu, nesse momento, ser bom Eu tenho 38 anos, cara Tenho vários problemas físicos E tá no título da live isso explicado Então assim, eu prefiro ser ruim no CS Do jeito que eu sou hoje Que com certeza ainda sou melhor do que você Do que ser um cara mau caráter e burro e ignorante Que nem você é, velho Wave, nem jogam mais CS Então por que tu dá dano opinião sobre CS Se tu não joga sobre CS Não joga CS, meu filho Tu nem joga o jogo e quer dar opinião Tu vai continuar enchendo o saco mesmo, irmão? Se tu quiser saber alguma coisa Tu pergunta, cara Não fica dando a tua opinião aí Enchendo o saco Então se tu se interessa pelo jogo Tu assiste E tu faz pergunta que eu te respondo Se eu tiver afim Tá, irmão, olha só Tu quer ficar discutindo comigo Tu tá me desrespeitando E eu não vou tolerar desrespeito aqui Porque eu não sou obrigado A minha live é pra mais 18 Portanto, eu trato todos como adultos aqui E se não é, problema não é meu É porque eu não tenho bola de cristal Não tenho como saber E se não é, tá desconvidado a sair Tá desconvidado a entrar na live Aliás, eu nunca convidei ninguém pra entrar na minha live, né? Eu bati na porta da sua casa Eu te mandei um e-mail Três fundos Tá parado lá atrás, né? Às vezes pelo celular não dá pra ver o comando aula também E na descrição não dá pra ver? Não dá pra ver também no celular na descrição? Deixa eu ver aqui Se eu abrir aqui e conseguir ver, tu tá banido Consegui ver, tá aqui, ó Quero treinar, sobre vantagem, prime aula Fala lá, tu tá esbanido Eu não sabia o que Pois é, agora tu tá sabendo e tu tá esbanido Porque o bot espama esses negócios Que negócios, querido? Esse é o CS2 Sim, a gente já sabe Obrigado por avisar Gosta a live do Evo que ele manda na lata mesmo A questão é a seguinte, né? CSGO, aliás, Counter Strike É uma simulação virtual de guerra Se você jogar num time Caras do seu time vão te xingar Adversários vão te xingar nos campeonatos É uma pressão psicológica enorme Precisa ser muito inteligente Precisa ser muito habilidoso Se você é burro Eu vou te deixar bem claro que você é burro Ou seja, tu vai ser tratado como alguém burro Porque é assim que tu vai ser tratado no CS Se você é burro, tu vai ser tratado como burro Aí cabe a você perceber que tá sendo burro E se esforçar pra deixar de ser burro, né? Agora, se não quiser se esforçar pra deixar de ser burro Vai continuar sendo tratado como burro a vida inteira Minha live é mais 18 Eu não sou pai de nenhum de vocês Tô dando uma aula grátis Se quiser, aproveita Se não quiser, não enche o soco É simples assim Tchau! 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 Tchau!